A artrite reumatoide, AR, é uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as articulações, causando dor, inchaço e rigidez. Esta condição não se limita apenas aos processos articulares, pode também influenciar a saúde das unhas de diversas maneiras. Neste artigo, abordaremos os principais aspectos da artrite reumatoide, seus impactos nas unhas e algumas estratégias para cuidados adequados. O que é artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que ataca o revestimento das articulações, levando à erosão do osso e da cartilagem. Embora a causa exata da AR ainda não seja completamente compreendida, acredita-se que ela envolva uma combinação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. A doença pode surgir em qualquer idade, mas geralmente se manifesta entre os 30 e 60 anos e é mais comum em mulheres. Sintomas principais Dor e rigidez nas articulações, especialmente pela manhã. Inchaço e calor nas articulações. Fadiga e mal-estar geral. Febre baixa. Nódulos subcutâneos, nodulações, em áreas como cotovelos e dedos. Impacto da artrite reumatoide nas unhas. Os pacientes com artrite reumatoide podem notar alterações nas unhas, que podem incluir Mudanças na cor. As unhas podem apresentar coloração amarelada ou esbranquiçada, refletindo problemas de saúde mais amplos. Aumento na fragilidade. As unhas podem se tornar quebradiças, facilitando rachaduras e quebras, um resultado da inflamação e dos medicamentos usados para tratar a R. Descolamento. Em alguns casos, pode ocorrer onicólise, onde a unha se separa do leito unguial, levando ao desconforto e maior risco de infecções. Pitching unguial. Pequenas depressões podem aparecer na superfície da unha, um sinal de desordem subjacentes. Crescimento alterado. A taxa de crescimento das unhas pode ser afetada, resultando em unhas mais lentas ou irregulares. Cuidados com as unhas para pacientes com a R. Cuidar da saúde das unhas é crucial para aqueles que sofrem de artrite reumatoide. Aqui estão algumas dicas de cuidados. Hidratação. Mantenha as unhas e cutículas hidratadas usando cremes específicos ou óleos, especialmente após lavagem frequente das mãos. Corte regular. Mantenha as unhas cortadas e limpas para evitar quebrem e para prevenir dor. Evitar exposição a produtos químicos. Sempre que possível, use luvas ao manusear produtos de limpeza ou químicos agressivos. Alimentação saudável. Uma dieta rica em vitaminas e minerais pode ajudar a melhorar a saúde das unhas. Inclua alimentos ricos em biotina, zinco e proteína. Acompanhamento médico. Mantenha consultas regulares com seu reumatologista para otimizar o tratamento da artrite reumatoide e monitorar possíveis complicações. Consulta com o dermatologista. Se notar alterações significativas nas unhas, um dermatologista pode oferecer orientação adicional e tratamentos específicos. A artrite reumatoide é uma condição complexa que pode ter um impacto abrangente na saúde geral dos indivíduos, incluindo a saúde das unhas. A conscientização sobre as possíveis alterações unguiais e a adoção de cuidados específicos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e minimizar os efeitos da artrite reumatoide. Sempre consulte profissionais de saúde para um manejo adequado e individualizado da condição.